A vontade é uma força do querer Sempre que na vida tenhas uma ambição Põe os nossos sentimentos a mexer No sentido de alcançar o coração Aí então, podes crer A vontade é uma força que nos faz vencer Esta agitação da alma tira a calma do meu ser Esta vida não tem graça se eu não me perder Perder-me por uma causa A ganhar, a vencer Quando um homem não tem causa Não está a viver Podes crer Podes crer A vontade é uma força Que nos faz vencer Não digas que a juventude Vai por ti passar E que tu não vais dar tudo Para conquistar O mundo onde tu possas Viver, trabalhar E sentires o orgulho De seres tu a dar Podes crer Podes crer A vontade é uma força Que nos faz vencer Que nos faz vencer Quem recebe por herança Tudo o que tem Não custa decidir Se está mal ou bem Uns sabem agradecer Uns sabem agradecer Vivendo a subir Outros há que sabem tudo E é só destruir Podes crer Podes crer Podes crer A vontade é uma força Que nos faz vencer A vontade é uma força Podes crer Podes crer Podes crer Podes crer Temos sempre que lutar Para na vida vencer Para na vida vencer E a vontade é uma força A vontade é uma força Podes crer E a vontade é uma força Podes crer E a vontade é uma força Quantas vezes eu te ouvi Que se deve dar a mão E quem precisar de ti Não deves dizer que não E que é preciso ouvir O falar do coração Quantas vezes eu te ouvi A falar com tal grossura Pois contigo eu aprendi Que não se usa de amargura Quando a vida nos sorri Temos que estar à altura Um dia má De dizer Neste mundo Não se odeia Quem semeia Vai colher Tudo aquilo Que semeia Quantas vezes eu te ouvi Que se deve construir Um mundo muito melhor Onde se possa sorrir Fazendo os outros felizes 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 vão-se sentir Quantas vezes eu te ouvi E não prestei atenção Que o que vinha de ti Era só compreensão Com teus lábios a sorrir E estendeste a tua mão O que vinha de ti E a má De dizer Neste mundo Não se odeia Quem semeia Vai colher Tudo aquilo Que semeia E a má Há de dizer, neste mundo, não se odeia, quem semeia, vai colher, tudo aquilo, tudo aquilo que semeia. A CIDADE NO BRASIL 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 As tuas lindas estradas têm flores de encantar. A CIDADE NO BRASIL 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 de pureza. Amém. 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 Fui visitar minha família e meus amigos ao Canadá e também aos Estados Unidos. Lá encontrei no seu viver de imigrante. Uma saudade de reviver a vida de antes. As tradições nas procissões do Santo Cristo. A nossa gente sempre devota do Espírito Santo. As gerações acompanhando num viver misto. Tocam nas bandas, dançam nos ranchos com muito gosto. Lindo jardins nas suas casas, cheios de flores. Fazem lembrar também as nossas cá nos Açores. Pelo Natal vão visitar sempre os amigos. Cantando às portas, a relembrar... Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom dia, real e esposo Bom dia, real e esposo Vou dar um passeio fora E desver os vossos pobres E desver os vossos pobres Ou apenas a passeio Mas dizei-me o que levás Mas dizei-me o que levás Neste regaço tão cheio É de rosas, meu senhor É de rosas, meu senhor Que outra coisa não tenho Para fazer uma croa Para fazer uma croa Que às vezes me entretenho Vós dizeis isto são rosas Vós dizeis isto são rosas Como posso acreditar? Não há cravos em janeiro Não há cravos em janeiro Nem rosas de tocar Não há cravos em janeiro Mostrai-me, minha rainha Mostrai-me, minha rainha O que vai neste avental? Umas rosas por engano Umas rosas por engano Ou será pão afinal? Aqui está meu esposo Aqui está meu esposo Perdoai se vos mentir São esmolas para os pobres São esmolas para os pobres Que tantos há por aí Oh, que rosas tão bonitas Oh, que rosas tão bonitas Estão nestas mãos tão nobres Perdoai-me, minha santa Perdoai-me, minha santa E de ver os vossos pobres